Olá meus queridos, vamos hoje para a nossa aula de inglês Como você está se sentindo hoje? Você está feliz? Feliz, 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 or are you sad? Você está triste? Sad, triste Essas são as emoções que nós sentimos Feliz, happy, sad, triste Às vezes nós sentimos essas emoções, é normal Quando você às vezes perde o brinquedo Você fica triste, sad Quando você vê a mamãe e o papai chegando em casa Ah, que alegria Você fica happy, feliz Quando você ganha um brinquedo novo Você também fica feliz, happy Ou quando você cai e faz um toy Você fica triste, você às vezes até chora um pouco You are sad Você fica triste, mas logo passa Então, essas são as emoções que nós sentimos Happy, feliz, sad, triste Então, vamos agora na página 6060 E vamos ver aqui, olha aqui está escrito Where is my toy? Onde está o meu brinquedo? Então, vocês lembram na aula passada Que a mãe de Kate And Roy Ela ia fazer uma brincadeira com as crianças Com os amigos de Kate And Roy Ela ia fazer a brincadeira do Toy Hunt Que é o caça ao brinquedo E ela falou para eles Que eles deveriam comer o lanche E depois do lanche Eles iriam procurar os brinquedos no jardim Toy Hunt Caça ao brinquedo Então, hoje Eles já estão aqui no jardim Olha, essa imagem já mostra Que eles estão no jardim Procurando os seus brinquedos Where is my toy? Onde está o meu brinquedo? E eles estão felizes, né? Olha aqui Lily She is happy Ela está feliz Achou a sua doll, né? Ben Também He is happy Ele está feliz Achou o seu yellow teddy bear Roy Também está feliz He is happy Porque ele achou o seu green teddy bear A Vicky A Vicky também está feliz She is happy Feliz Porque ela achou a sua orange red ball A sua red ball, né? Está feliz Happy Olha só aqui o Ben também He is happy Porque ele achou o seu blue car Encontrou o seu carrinho azul Mas, look Olha Is she happy or sad? Aqui E a Sue Ela está feliz Triste She is sad Ela está triste Look E Kate Olha para Kate Is she happy or sad? E ela está feliz Ou triste? She is sad Ela está triste Porque elas não encontraram os seus brinquedos Where is my toy? Perguntaram elas, né? Where is my toy? Onde está o meu brinquedo? Foi quando a Vicky olhou para a árvore E olha Quem estava com os brinquedos das meninas Gatsby Ele levou a orange ball E a green star Para a árvore Por que será? Porque ele também queria brincar com os brinquedos, né? Então, ele levou lá para cima da árvore E olha só Mas eles encontraram o Katsby Olha eles aqui, olha, né? Olhando lá e falando Katsby Devolve meu brinquedo Né? Então, eles ajudaram as crianças, né? Elas todas ajudaram o Katsby A descer da árvore, né? Helping Ajudaram E elas não ficaram aborrecidas com o Katsby Ó, elas abraçaram e falaram Tudo bem, né? Não ficaram zangadas com ele Ó, porque ele só queria brincar com a bola e com a Sprinkl Store, né? Então, agora todos estão felizes Felizes Né? Todos estão felizes E aqui nós vamos realizar a atividade Na página 61, né? 61 E aqui está escrito Color and draw Que color é colorir And draw é desenhar Então, nós vamos observar aqui as imagens Observar aqui os emotions Né? Que são as emoções E vamos ver o semblante das crianças que aparecem nas fotos Se elas estão happy, feliz ou sad, triste Então, olha Look Look at this girl Olha para essa menina Is she happy or sad? Oh, she She is happy Look She is happy Então, a atividade vocês vão pintar O emotions Que apresente que ela está feliz Is happy Ó, então vocês vão pintar este daqui Né? Que é a emoção feliz Que demonstra ela estar feliz Né? Vamos para a próxima imagem Look Olha Is she happy or sad? E ela está feliz ou triste? She is sad Look She is sad She is crying Ela está chorando Why? Por quê? Olha Look A bola dela furou, né? Então, ela está triste Sad Então, qual o emotions que vocês vão pintar? Este daqui, olha Porque ela está sad Triste, né? Então, vocês pintam este daqui Agora, olha essa outra imagem Look At this boy Is he happy or sad? E ele está feliz ou triste? He is happy Ele está feliz, né? Ó He is happy Feliz Então, aqui vocês vão pintar Emotion Que demonstra ele estar happy Feliz, né? Look at this boy Oh Is he happy or sad? Será que ele está triste ou feliz? Ele está triste, né? Olha Com a cabeça entre os braços Demonstra estar triste Sad Why? Por quê? Ó Look Olha Quebrou o seu carrinho Então, por isso ele está triste, né? He is sad Ó Quebrou o carrinho E ele ficou triste Então, aqui vocês vão pintar o emotion Que indica ele estar sad Que é este daqui, né? Porque o menino está triste He is sad Triste Então, nesse espaço em branco Você vai desenhar Uma situação em que você ficou happy E outra em que você ficou sad, né? Por exemplo Quando você fez uma viagem Uau Você ficou happy Ó Quando você quebrou o brinquedo, né? Igual o menino Você ficou sad Triste Ou quando você perdeu um brinquedo, né? Quando você ganhou um brinquedo Você ficou happy Ou quando você ganhou um cachorrinho, né? Ou um animalzinho de estimação Um gato Um cat Ok? Então, aqui você vai escolher duas situações Que você lembre que te deixou feliz, né? E vai desenhar E a outra Que você lembre que te deixou triste Sete Ok, crianças? E nesta página de 62 Nós vemos que a palavra Review Que é revisar Então, aqui tem algumas imagens Das atividades que foram estudadas na apostila, né? Por exemplo, olhem aqui Aqui nós vemos The little red ham Que é a pequena galinha ruiva Aqui nós vemos a imagem de frutas, né? Lembra que vocês viram sobre fruits, né? Your favorite fruit Aqui nós vemos os toys, né? Aqui tem uma ball Que é a bola Toys São os brinquedos Ó, clown Esse é o clown O palhaço E ele está distribuindo balões, né? Aqui nós vemos as meninas no parque Elas estão fazendo pintura facial, né? Aqui vemos os meninos fazendo malabarismo, né? Com bolas Então, esse é o review E aqui nós temos o exercício Onde nós vamos, ó Match And color Match É combinar And color Colorir Porque aqui temos as sombras, ó São as sombras Dos movimentos que os personagens estão realizando E aqui tem a imagem Então, vocês vão combinar a sombra Com a imagem Como, por exemplo, aqui nós vemos a sombra de Vicky, né? Então, você vai combinar aqui E depois você vai colorir essas imagens Ok? Nesta página 64 Está escrito aqui, ó Goodbye Que é Bye, bye Goodbye E também temos aqui a palavra bingo Então, nesse quadrado aqui Onde tem alguns espaços em branco Vocês vão destacar do material de apoio As imagens dos personagens Então, aqui eu já destaquei, né? Os personagens E aí, como tem esses espaços em branco Vocês vão escolher Quatro personagens que vocês mais gostaram E vão colar nesses espaços aqui em branco, né? Aqui, olha Tá? Então, vocês colam São um, dois, três, quatro, né? One, two, three, four Então, vocês escolhem quatro personagens Que vocês gostaram mais, né? E colam nos espaços em branco E aqui, como temos essas manchas de tinta Vocês pintam Ok? Então, essa é a última atividade Da apostila, crianças E a nossa aulinha terminou And Do you know how I'm feeling? E você sabe como eu estou me sentindo? I'm happy Eu estou feliz Feliz por estar aqui com vocês E é hora de irmos embora, né? Vamos dizer Bye, bye Kisses Espero que todos vocês estejam felizes Happy Happy